O pai ciumento. Vamos ver? Olá, Ana. Meu nome é fulana e o relato a seguir aconteceu no final do ano de 2002. Eu tinha 16 anos. Pode ler tranquila, pois não citarei nomes. Meu pai era um homem muito ciumento. E ao me ver tornar-me uma moça, o ciúme virou-se para mim. Sua única filha. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Aquela idade em que as meninas têm os seus crushes e ficam com os garotos sem querer prender-se demais, né? Afinal, a idade do casamento ainda está muito longe. Meu pai morreu sem saber sequer que a sua menininha já havia beijado na boca e eu fazia questão de manter o sigilo dele e de outros familiares. Em meados de 2002, o câncer levou meu pai. Um certo dia, estava eu na casa da minha melhor amiga. Era noite e estávamos sozinhas em sua sala de estar comentando dos garotos que já havíamos beijado e como eram esses beijos. E como eram esses beijos? Eu nem tinha acabado de comentar sobre o último garoto com quem havia ficado e algo chamou a minha atenção. Era ele, o meu pai. Ele estava sentado em uma das cadeiras da sala de jantar me olhando. Sem camisa e de pernas cruzadas, como ele costumava sentar. Eu podia até mesmo sentir o cheiro do seu cigarro. O cheiro do Hollywood vermelho enchia o ambiente. E o rosto do meu pai era cheio de reprovação e decepção. Eu só conseguia chorar e pedir perdão por tudo que eu havia feito. Obrigada por ler meu relato, a minha filha e eu não perdemos nenhuma live. Beijos e Deus abençoe a sua família. Amém, um beijo pra você. Eita, o pai continuou por lá, hein? Ainda com ciúmes. Ainda com ciúmes.